Não tem saúde, não amada, quem não for ao sul da pedra, ou uma mulher e um espiro. O saber desse ditado foi lá o ano passado para me liberar de um peçigo. O saber desse ditado foi lá o ano passado para me liberar de um peçigo. O mar do dia do morro foi meu sorriso e minha sobra no grande descrevento. E já dou má intenção, eu vou lhe mostrar então a pegada do coimento. E já dou má intenção, eu vou lhe mostrar então a pegada do coimento. E já em cima do oponedo, todos juntos esse medo, você vai encostar. E já sobra com jeitinho, mandei no empurrãozinho, que atrapos que eu amarei. E já sobra com jeitinho, mandei no empurrãozinho, que atrapos que eu amarei. Todos juntos só no grito, era um assunto muito aflito, que eu só matou o marinho. E com outro empurrão, fizeram a mulher então, que atrapos que eu amarei. E com outro empurrão, fizeram a mulher então, que atrapos que eu amarei. E com o meio da confusão, eu pergunto na impulsão daquela que os que salvarem. Tirei o casaco fora, mas as filhas cheias de morro, começaram a agarrar. Tirei o casaco fora, mas as filhas cheias de morro, começaram a agarrar. Tirei o casaco fora, mas as filhas cheias de morro, começaram a agarrar. Aplausos